Você não sabia o que contém na sua pasta de dente? Vou dizer pra vocês agora. Contém um produto chamado formadeído. Esse é o mesmo ingrediente que os legistas usam para fazer análises em pessoas vivas ou pessoas mortas. Tá brincando. Isso mesmo, contém na sua pasta de dente. Se for consumido acidentalmente uma grande quantidade desse produto, seria fatal. A pessoa viria a óbito. Detergente. Sim, existe detergente dentro da sua pasta de dente. Que merda, hein? Sabia não? Para dar aquela espumada básica quando você está escovando. Algas marinhas. É, algas marinhas, por mais que você pense que seja alguma coisa ruim, não é uma coisa ruim. Tem alguns benefícios para a nossa saúde. Óleo de menta. O óleo de menta, ele é encontrado para dar aquele hálito fresco quando você escova os dentes. Que que é isso? Seu bapu mata a rata. Porém, se você ingerir uma grande quantidade de hortelã, você vai ficar com dores muscular, pulso lento, azia e tremores. Parafina. A parafina cria uma pasta lisa que escorre nas escovas de dentes. Como você pode imaginar, parafina não foi feita para ser comida. Se acontece de você engolir esse ingrediente, você pode acabar com dores abdominais, náuseas, vômitos e concipação severa. É louco, cachoeira. É louco. É louco. Só por Deus, irmão. Só por Deus, irmão. Glicerina. A glicerina é um adicionado à pasta de dente para não deixar seca. Com o passar do tempo, aquela substância que a gente escova os dentes, ela pode se ressecar com o passar do tempo. E eles teriam um prejuízo muito grande. Portanto, é adicionado à glicerina para mantê-la sempre pastosa. Se ingerido uma grande quantidade daquele produto, você pode ter náuseas, vômitos e dores abdominais. É, deixar de escovar os dentes, eu acho que é bem difícil. Ainda mais deixar de escovar os dentes com a pasta de dente. Mas, nós temos que nos precaver para não ingerirmos aquelas substâncias que contém dentro dela. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Peço para todos aí se inscreverem no canal. Deixem seus comentários caso tenham alguma dúvida. E até o próximo vídeo, assim se Deus nos permitir. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!